Salve, salve galera! Hoje vamos aprender a instalar o mod Gunman Contracts e outros mods também no jogo Half-Life Alyx Gunman Contracts é um mod que está fazendo muito sucesso agora nas redes, a galera chama de mod do John Wick É um mod muito bom, o melhor mod para Half-Life Esse vídeo aqui foi feito pensando nas pessoas que tem o jogo de maneira paralela, de maneira PPP2, Piratex Daquele jeito que o brasileiro gosta E se você tem o jogo original, é muito mais prático e mais fácil, recomendo também que você compre Porque esse jogo, meu Deus, é bom demais E aqui na descrição do vídeo vai ter a explicação de como instalar no jogo original Esse vídeo aqui é para a galera dos Sete Mares Quem gravou esse vídeo que vocês estão vendo ao fundo foi o inscrito Newton Ele que deu a ideia desse vídeo e gravou para mim esse vídeo aqui Eu estou só gravando a minha voz por cima, explicando para vocês da melhor maneira possível Ele é do canal Pick Drones Service Vai estar na descrição do vídeo aqui, caso vocês queiram conhecer também Todos os links estarão na descrição desse vídeo Aqui o primeiro lugar que ele está clicando vai abrir diretamente essa página Que vai ser o link que eu vou deixar para vocês Vocês vão clicar aqui onde diz Installer Aqui vocês estão baixando um descompactador de arquivos da Steam Tá bom? Pois nós vamos baixar nosso mod da Steam E ele precisa ser descompactado depois E o formato é um formato exclusivo da Steam Então esse link vai estar diretamente aqui na descrição Você vai clicar, vai cair nessa página aqui do Nantus E vai baixar ali o Installer Esse é o programa que ele já está mostrando aqui para vocês Esse é o programa instalado já, tá? Ele vai mostrar aqui depois como a gente faz o uso dele também Então vocês simplesmente clicam em Installer Ali onde eu tinha mostrado para vocês E instalem no seu PC aquele programinha Agora nós vamos abrir a Steam no navegador mesmo, tá gente? Não é o aplicativo Steam, é no navegador Porque a gente vai achar o mod aqui dentro E depois vai pegar o link dele para fazer o download por outro site É algo bem tranquilo, bem fácil, não se preocupem Vamos entrar aqui em Comunidade e depois Workshop O Workshop é a oficina de mods da Steam Vai ter uma lupinha aqui para a gente procurar o mod Agora você pode procurar pelo nome do mod que você quer, né? Pode procurar por Gunman Contracts, Resident Evil Vários mods que tem para Half-Life E para outros jogos também você pode usar esse vídeo aqui Mas eu recomendo procurar o nome do jogo, né? Ele botou aqui Half-Life Alyx E aí vai abrir a página Half-Life Alyx E depois tem todos os mods dele aqui embaixo Acho que fica mais fácil de achar tudo que você quer Até tem ali o QE Co-op Mode Que é um modo online do Half-Life Muito legal também Aqui nós estamos vendo o Gunman Contracts Chapter 2, né? Que é o capítulo 2 Também existe o 1, né? Mas no vídeo aqui ele já tinha feito o 1 para testar Então está ensinando a gente a fazer pelo 2 Mas você pode fazer o 1 ali Se você não tem ainda, faz o 1 Vai lá em cima Abre primeiro a página do mod Vai lá em cima e copia o link Seleciona, botão direito, copiar Aí você vai acessar um outro site Que eu vou estar deixando na descrição também Que é do Steam Workshop Downloader Que é o site que ele vai entrar agora Para colocar esse link lá E fazer o download do mod da Steam É exatamente esse site Steam Workshop Downloader Super simples, tá? Esse link aqui vai estar na descrição Steam Workshop Downloader.io Você vai achar esse campinho aqui Onde você copia e cola as coisas, ó Você vai em botão direito, colar Você colou ali e já vai aparecer Gunman Contracts Capítulo 2 Que foi o que você acabou de copiar lá E você vai clicar em Download Ali mostra o tamanho 1.33GB, é um pouquinho grande, né? E bota Download Seleciona onde você quer salvar Aqui ele já está salvando lá direto Na pasta do jogo Mas você pode botar na sua área de trabalho Onde for melhor para você trabalhar, tá bom? Ali ele está mostrando Que está dentro da pasta do jogo Que ele baixou Piratinha E lá dentro da pasta Ele vai fazer depois as descompactações E mover os arquivos para os locais corretos Bom, enquanto o nosso mod está baixando Que demora um pouquinho Vamos ensinar para vocês Como criar a pasta dentro do jogo aqui A gente vai entrar na pasta do Half-Life Onde você instalou no seu PC Você vai abrir a pasta Half-Life Game E vai criar essa pastinha Que ele está mostrando aqui no vídeo, tá? É HLVR Underline Addons Tá bom? Vai estar escrito aqui em uma letra maior Para vocês poderem estar vendo bem legal Dessa maneira você bota o botão direito Nova pasta E coloca esse nome Dentro dessa pasta Nós vamos colocar a pastinha do mod Que está baixando Aqui vocês podem ver Que já está instalado aqui O Gummen Contractors O capítulo 1, né? Nós vamos instalar agora Colocar o capítulo 2 Mas vai ficar nesse mesmo formato Aqui a pastinha do jogo Que tem que ser com o nome que vem O nome que eles ensinam Para colocar Senão o jogo não detecta o mod E eu vou mostrar para vocês aqui Como que a gente coloca esse nome Aqui o jogo está terminando de baixar Pronto Já baixou aqui o nosso game Ele vai mudar ali de Sending Para Download Pronto Baixou Agora você precisa ter no seu computador instalado O programa WinRAR Ou WinZip Que são programas para descompactar pastas Nós vamos lá onde a gente botou O mod para baixar Onde a gente selecionou o local para ele baixar E nós vamos descompactar isso Fazendo o botão direito Extrair aqui Bora lá Conforme vocês vão estar vendo aí no vídeo Botão direito Extrair aqui Aí está extraindo Vai virar aquele arquivinho roxo ali Que é o arquivinho da Valve O Valve Pack File Por isso que a gente teve que baixar Aquele programa lá no começo Para poder abrir esse tipo de arquivo Agora Primeiro vamos abrir Esse arquivinho Publish Data Isso aqui ele abre como um bloco de notas mesmo Aqui onde diz Source Folder Que está escrito Gunman Underline Contractors Underline CH2 É o nome da pasta do mod Aqui que eu falei para vocês Que a gente ia ter que descobrir O nome da pasta correta Para o jogo detectar Então você seleciona ali Bota o botão direito Copiar Ou Ctrl C Vem aqui Cria a pastinha E dá o botão direito Colar Onde você Tinha já o Gunman Contractors 1 Que no caso você não vai ter Você vai estar fazendo O 1 ainda Ele já tem aqui no PC dele A gente colocou a pastinha Do 2 Então Vocês podem ver que aqui dentro do 1 Do mod 1 Tem vários arquivos Várias pastas E no 2 ali ainda não tem Porque a gente só criou a pastinha Então agora a gente vai ter que abrir Esse arquivo aqui Esse Valve Pack File Esse arquivo roxo A gente vai abrir o nosso programinha O GCFScape O GCFScape Que a gente baixou lá no comecinho do vídeo Agora a gente vai botar Abrir E vai selecionar Onde está esse arquivinho roxo É só achar ele agora Dentro da pasta do Half-Life Que a gente colocou Você pode ter botado na área de trabalho Qualquer lugar A nossa está dentro de Half-Life Addons Não é obrigatório Está ali Ele só foi o arquivo Que a gente descompactou E vamos abrir Olha só Ele vai abrir dessa maneira Agora a gente vai vir aqui Botão direito no root Extract E aí selecionar O local que você quiser Se você quiser pode colocar lá na pasta do jogo mesmo Para já ficar trabalhando lá Se não bota na área de trabalho Não tem problema A gente ainda vai ter que ir lá Recortar e colar alguns arquivos Aqui ele já colocou direto na pasta do Game & Contracts Capítulo 2 Que a gente está mexendo lá Então vamos lá agora ver Botou aqui dentro de Game & Contracts Isso aqui já pode apagar Que já foi usado Vamos dentro de Game & Contracts Aqui Ficou a pastinha root Mas a gente tem que pegar as pastas de dentro Essas de dentro Seleciona tudo Botão direito Recortar Aí você volta uma guia E botão direito Colar No caso Todas essas pastinhas Vão ficar dentro de Game & Contracts Underline CH2 E essa pastinha de root Pode apagar Porque não tem mais nada dentro dela Só foi feita a extração Pronto Nosso mod já está instalado Aqui o capítulo 1 Com todas as pastinhas E o capítulo 2 Também com todas as pastinhas Da mesma forma Veja bem com atenção Esse vídeo aí Espero que você tenha entendido bem Como faz o manuseio das pastas Ali né Vai ficar dentro da pasta do jogo Tem a pasta do Half Life ali E você vai criar aquela pastinha HLVR Addons E dentro de HLVR Addons Vai ter a pasta com o nome do mod Que é Game & Contracts CH1 ou CH2 Como vai estar escrito Naquele bloco de notas E lá dentro Todas as pastinhas do mod Soltas Você precisa fazer a extração E depois tirar De dentro da pasta root Todas as pastinhas E jogar ali dentro Aqui a gente está mostrando A página do mod Aqui na Steam Ele está mostrando E para você acessar o mod Dentro do jogo É muito simples Você vai botar Para iniciar um novo jogo Tá bom Como se fosse criar Um novo jogo normal E na hora de criar Um novo jogo normal Ele vai ter a opção De jogar o jogo padrão Normal do Half Life Ou jogar um novo jogo Do mod que você baixou Seja o Game & Contracts 1 Game & Contracts 2 Resident Evil Bioshock Bioshock Tem vários e vários mods Que você pode ver na Steam Copiar o link Colar aqui no Steam Workshop Downloader Baixar o mod E está lá Criando a pastinha Addons Também Abrindo o bloco de notas Olhando o nome da pasta do mod Criando o nome da pasta do mod E jogando os arquivos lá dentro Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem o like Naveguem na playlist De tutoriais VR Temos também Playlist de gambiarras Entre outras coisas mais Agradeço novamente O Newton Muito obrigado Por ter gravado esse vídeo E dado essa ideia Maravilhosa Pois muitos não estão Podendo baixar o game Original nos dias atuais Nos tempos críticos Que estamos vivendo Então É uma alternativa Para a galera Poder jogar esse mod Que ele é de graça Também para quem tem O jogo original Para quem tem o jogo original Aqui na descrição Vai ter o vídeo De como instalar mods Diretamente na Steam É muito mais fácil Muito mais prático Na própria Steam Você só clica Em baixar E ele já baixa o mod Mas é isso aí Fiquem bem E até a próxima galera Fui Tchau